Minha diretoria, vamos lá, já baixou o fútbol, então, QR Code, primeiro link na descrição, tudo pra você acompanhar, lá tem campeonato alemão com transmissão ao vivo, tem estatística do jogo, esquece as estatísticas do jogo, por exemplo, o jogo do Palmeiras tá acabando ali, tá nos últimos minutinhos de acréscimo ali, o jogador do ali já foi expulso, tá 2x0, tá resolvido, pode ser que saia o terceiro, eu vou falar aqui durante, mas o jogo tá resolvido, o Palmeiras tá classificado pra final, tem estatísticas, 12 chutes a gol pra eles e 11 pro Palmeiras, mas esse número foi 8x0 no primeiro tempo, ou seja, chutes totalmente, né, sem grande chance de gol pro ali, chutes dados de onde dá e tal, um domínio tranquilo, o Palmeiras classificou com tranquilidade e esse tipo de estatística você tem se você baixar um fútbol, inclusive durante o jogo, tá ouvindo, você não precisa esperar acabar o jogo pra ter não, tá, você vai assistindo o jogo e vai tendo isso tudo aí pra você. Mas falando do jogo, já comecei falando de estatística, já vou pegar o embalo aqui, primeiro parabéns ao Palmeiras, ao Palmeires pela classificação pra final do Mundial, não é pouca coisa, vídeo que os últimos times brasileiros que foram lá não conseguiram, né, então não é pouca coisa. Por que que não é pouca coisa? Porque o Palmeiras é equivalente ao AOLI? Não, não é isso, o Palmeiras é melhor, tanto do Monte Rei do que do AOLI, como o Monte Rei, por exemplo, era melhor do que o AOLI. Por que que é difícil? Porque nós, brasileiros, levamos o Mundial de Clube a um patamar gigantesco, e eu não tô dizendo que nós estamos errados, talvez o errado seja o europeu, mas a gente leva um peso nas costas do Mundial de Clube, que o europeu não leva. Ele vai lá e ele joga lá contra o time da semifinal, que normalmente é muito inferior, ele não tá nem aí, ele ganha, porque pra ele não é um jogo que gera nada psicologicamente pra ele. Pra nós, gera uma parada assim, tipo assim, pelo amor de Deus, não vai me perder na semifinal que é vexame. Então o cara entra na semifinal extremamente pressionado. Na final, eu acho que o Palmeiras pode agarrar essa ideia contrária e jogar isso a seu favor. Hoje, o Palmeiras entrou em campo e teve uma postura ofensiva sem grandes riscos atrás. Não é que o Palmeiras foi pra cima, o Palmeiras tomou a iniciativa do jogo, o Palmeiras foi pra cima, mas assim, não houve nenhum tipo de possibilidade do Palmeiras ficar tomando bola nas costas, os caras ficarem... Não, o Palmeiras, defensivamente, o Palmeiras é muito coeso, é muito confortável pra defesa do Palmeiras, a maneira que o Palmeiras joga, eles sabem exatamente onde eles têm que estar e o Palmeiras não oferece muita oportunidade pro adversário. Tanto que das 10, 12 chutes aí do Aole, não teve nenhuma grande chance de gol dos caras, a não ser o gol anulado e tal. O jogo, ele passa muito pelo brilhantismo de um jogador. O Dudu é o cara que naquele momento que o jogo tá difícil, um time postado inteiro na defesa, o Palmeiras tentando entrar. Não é característica do Palmeiras ter a posse de bola e ficar o tempo inteiro em cima do adversário. E aí você tem que ter um lance de um jogador diferente, um lance genial do Dudu, um toque aqui, outro golaço, o Dudu consegue praticamente, o Dudu responsável direto aí por boa parte de colocar o Palmeiras na decisão do Mundial e tirar o peso do Palmeiras dessa final. Como é que eu acho que as coisas vão ficar a partir de agora, que é o mais importante? O jogo passou, o Palmeiras tinha que ganhar, ganhou, tá tudo certo. Missão cumprida. O que eu quero dizer com missão cumprida? O Palmeiras não foi lá pra ganhar? Sim, a missão de ganhar continua, mas a missão de missão, Palmeiras não passe vergonha, Palmeiras não faça uma decepção, não transforme a nossa conquista numa brincadeira, numa piada, tá resolvida. O Palmeiras não volta pro Brasil, não sei se ele tome 7x0 do Chelsea, aí fodeu. Mas dentro da normalidade, o Palmeiras não volta pro Brasil com uma piada. O Palmeiras volta de perder o Mundial e tá tudo dentro da normalidade, porque o normal é o Chelsea ganhar do Palmeiras. A nata europeia é muito melhor que a nata sul-americana hoje. E a partir do ano que vem, nós vamos ter um Mundial de clubes aí com oito clubes europeus e, portanto, pode ser que essa seja a última oportunidade de um clube brasileiro nos próximos 10, 15 anos ganhar o Mundial. Porque eliminar um time europeu em um jogo dá, às vezes. Eliminar oito não vai dar. Então, não tem como, esquece. Então, essa pode ser a última vez que nós estamos vendo um time brasileiro ganhar o Mundial, pelo menos médio, curto prazo, com o Palmeiras. O Palmeiras tem que aderir pra ele, na minha opinião, o que o Al Weiler deriu contra o Monterrey, que é a seguinte condição. Não precisa ser dito isso, não precisa ser colocado. O Palmeiras é grande e o Palmeiras não pode se submeter a isso publicamente. Mas, internamente, o Palmeiras pode saber o seguinte, ó, essa pica não é minha, irmão. Eu vou me divertir contra o Chelsea, eu vou jogar, eu vou tentar, eu vou correr isso. Por que que se foda? Porque tem que ganhar o jogo que são os caras, né? Os caras são bilionários, os caras têm um puta de um time maço, caralho. Eu tô aqui, irmão, ninguém acredita que eu vou ganhar, né, mundialmente e tal. Porra, eu tenho chance, tenho, claro. O Palmeiras é um time grande, é uma decisão, jogo único, todo mundo tem chance, né? Agora, a resposta é dos caras. E não digo entrar como franco atirador, porque isso não cabe ao Palmeiras em momento nenhum. Mas entrar nessa condição, sabe? Assim, do tipo, cara, tá feito o que eu tinha que fazer pra não passar um problema, pra não transformar isso aqui num vexame. Agora eu vou me divertir, vou tentar ganhar o Mundial. Eu vou tentar ganhar o Mundial jogando bola e sem pressão, porque a pressão colocada pelo torcedor do Palmeiras, pela imprensa brasileira, pelo que nós estamos esperando, o que nós gostaríamos de ver, é uma coisa, a realidade é outra. Então, se o Palmeiras souber e conseguir dormir hoje, depois do jogo, falar, ó, tá feito. Agora eu posso buscar a glória, mas eu fiz a minha parte. E é isso. E aí o Palmeiras vai ter uma possibilidade contra o Chelsea muito maior do que ele teria se ele entrar no campo com aquela coisa de, pô, o Palmeiras não tem Mundial, o Palmeiras precisa ganhar o Mundial, puta que pariu, a torcida tá aqui, o Palmeiras precisa ganhar o Mundial se não ganhar, fudeu. O Palmeiras precisa tirar isso da frente dele pra ter uma possibilidade de jogar contra o Chelsea e conseguir esse resultado. Se o Palmeiras entrar achando que tem jogado igual, não vai dar. Então, eu acho que o resultado de hoje é importante por isso. O Palmeiras não fez uma goleada, ou seja, não subiu no salto, não se empolgou, não acreditou que, na porra, vou atropelar o Chelsea, estou voando. O Palmeiras não empatou e ganhou nos pênaltis, que deixaria o time inseguro. O Palmeiras foi lá, ganhou o jogo com tranquilidade, fez os dois a zero, levou o jogo até o final direitinho, o Palmeiras passou com tranquilidade. O estilo de jogo do Palmeiras dá ao Palmeiras uma condição muito boa quando o Palmeiras sai na frente com times como esse, porque aí você obriga um time que está totalmente lá atrás a ter que sair um pouco mais pro jogo, dar o contra-ataque pro Palmeiras. Ainda assim, o Palmeiras não usou bem pra caralho o contra-ataque, não. Podia ter usado até pra fazer mais gols no segundo tempo, mas não forçou. O foco, evidentemente, é na final contra o Chelsea, provavelmente, porque posso estar fazendo esse vídeo aqui falando de Chelsea e Chelsea. O Chelsea dá um mole lá, empatar, perdendo os pênaltis e ser eliminado, o que também não mudaria em nada o mérito do Palmeiras de chegar. Se o Chelsea perder, problema do Chelsea, o Palmeiras não tem nada a ver com isso. Mas é isso, gente. Achei que o resultado foi o ideal, sem goleada, sem susto, ganhamos. Passamos bem, tranquilos, somos bem melhores e é isso. O ponto acabou, passa, seriedade, leva pro próximo jogo e vamos ver o que acontece nessa decisão do Mundial. Acho que o Dudu, mais uma vez, vai gerar discussão hoje, que é, porra, como é que o Dudu nunca teve uma oportunidade decente na seleção brasileira, sendo sempre o protagonista do Palmeiras, sempre resolvendo com um lance ou outro. O Dudu é um gênio? Não. O Dudu é um cracaço? Não é. Mas o Rodrigo, do Real Madrid, ainda não é também. O Antony também ainda não é. Entendeu? O Matheus Cunha também ainda não é. Então, assim, fica difícil às vezes você falar, por que o Dudu não tem uma oportunidade ali? Por que o Dudu não tá ali, pelo menos no grupo? Realmente tem alguma coisa ali que... O assunto Dudu com seleção brasileira realmente incomoda. Se você for ser justo nos últimos anos do futebol brasileiro, realmente incomoda, porque o Dudu é uma referência, um protagonista no futebol sul-americano. Há algum tempo saiu, voltou, virou protagonista de novo, ganhou outra Libertadores, tá resolvendo uma semifinal de Mundial e a gente continua com a dúvida por que é que o Dudu nunca teve uma oportunidade de ser testado e não venha me dizer que os concorrentes dele são concorrentes que estão muito à frente dele. Porque não é verdade. Se ele tivesse disputando uma posição com o Neymar, tudo bem. Ele tá disputando uma posição ali, talvez com o Rafinha, com o Rodrigo... Pô, peraí. Nós não estamos falando de fenômenos que têm a sua vaga indiscutível. Mas é isso, gente. Parabéns, Palmeiras, pela classificação. Missão cumprida. E agora é curtir a possibilidade da glória eterna de ganhar o Mundial de Clube. Boa sorte pro Palmeiras. Por incrível que pareça, talvez você não acredite, mas obviamente, mesmo sendo São Paulino, eu tô torcendo pelo Palmeiras, pro futebol brasileiro. É muito importante pro futebol brasileiro ganhar esse tipo de campeonato. Nos engrandece, fortalece tudo aquilo que a gente trabalha, todo o nosso meio do futebol. E é muito importante pra nós ganhar isso. Eu espero que o Palmeiras consiga essa conquista. Eu tenho fé, viu? Tenho fé, de verdade. Eu acho que, assim como o Corinthians foi, dá pra fazer aquele jogo ali, me amarradinho e tentar achar um godinho. Dá sim. O Chelsea tem time, mas não tem camisa. Dá sim. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto